Olá, boa tarde, vou falar um pouquinho de nossas cargas aqui, são todas de 50 ohms, tá, as potências de 50 watts, só meio duplicado aqui, 80 watts, 100 watts, até 6 gigahertz, tá, e temos a versão também agora de 500 watts, tá, poucas empresas aqui no Brasil trabalham com essas potências aí, tá bom, e chega alguns parâmetros aqui ó, pra carga de 100 watts que a gente vai falar até hoje, tá, até agora, daqui a pouco aqui, as portas até 6 gigahertz, 5 gigahertz, tá, 50 watts contínuo, ou até 100 watts se precisar, ó, VSWR, ó, super bom aqui ó, 1.15 aqui, é ideal pra quando você vai fazer teste de bancada, teste rápido aí no seu sistema de celular, PY, PX, tá, ou vai medir se o cabo tá bom, você pode levar ele e conectar lá na ponta do cabo lá, e testar, ver se o cabo tá bom também, pra simular uma antena, né, aqui alguns parâmetros técnicos, né, do anteno, vamos falar aqui agora, a gente tem essa versão aqui ó, do desenho aqui, que é, versão de 100 watts, 150, 250 watts e 500 watts, só vai aumentar um pouquinho a área de dissipação, tá, tem que aumentar a troca de calor aqui, e o nosso lançamento aqui ó, deixa eu falar um pouquinho aqui ó, começou de um sonho aqui, né, ó, imaginação aqui, esse é o desenho, e aqui é o desenho final, o projeto final ó, depois a partir dos cálculos, né, ó, conseguimos atingir aqui ó, o valor aqui ó, produto robusto, feito pra durar aí ó, suporta 50 watts contínuo, né, ou 100 watts, ou 150 graus aqui de temperatura, tá, máxima, tá, controlando isso daí, sem problema, pode trocar 100 watts aí, aqui vai com o conector macho, né, N macho, todos os parafusos aqui ó, parentes aqui, são de aço inox, tá bom, ó, e essa aqui era a versão que faltava pra nossa série aqui, um N macho, tá, não, parafuso de aço inox interno, externo ali, os traseiros aqui, ela vai selada, tá, então não é impossível abrir ela aqui novamente, sem danificar, né, ou não, um ano de garantia aqui da nossa empresa, tá, bom, ó, uso de aço inox e alumínio, aqui é níquel, tá, chapa de níquel aqui, tratado aqui, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá bom, aqui os irmãos dela aqui ó, outra carga parecida aqui, né, ó, tá, sinox também, vamos empilhando aqui, outra versão aqui ó, com N fêmea, as características são as mesmas, tá, e tem outra versão aqui ó, a versão aqui de N fêmea, ideal pra você usar na bancada aí, de seu rádio PX, PY, tá, e o N é mais pra quem usa a rede celular de calibração, aí aferição, com mais, para as frequências mais altas, né, rádio HF aí, 900 MHz, ó, gente ó, produto robusto ó, feito pra durar ó, todos os profundos aparentes em aço inox, suporta aqui ó, ela vai com uso contínuo, 50 watts ou 100 watts por um curto período de tempo, né, até por causa que ela não tem um dissipador grande, né, você não pode atingir aí os 150 graus, tá, você não vai danificar a carga aí. E é isso, gente, muito obrigado aí, por você perder um pouquinho do seu tempo pra assistir nossos vídeos aí, tá, aproveitando, ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui ó, tá bom, e deixe seu comentário aqui, tá bom, e qualquer dúvida ó, deixa a pergunta aqui, vamos deixar um link aqui também aqui embaixo, com os, onde você pode comprar ela aqui no boleto, no cartão, tá bom, e mais vezes aí, e muito obrigado hein, um abraço aí, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.